Opa! Fala rapaziada Aqui é o Sandro de novo Bem vindo a mais um vídeo Deixa muito like, se inscreve no canal Aperta o sininho da notificação Para não perder nenhum vídeo Acabei de chegar na entrega Boa aventura Beleza rapaziada Acabei de chegar, entreguei a nota Só esperar chamar Para descarga Beleza rapaziada Provavelmente que vai ser só amanhã Porque hoje já Tá quase encerrando o horário deles Trabalharem aqui E eu tô aí Mais um dia jogado aí Na estrada É isso aí rapaziada Um forte abraço, Deus abençoe Agradecer pelo mais um dia Pela saúde Pela saúde, pelo ar que respiramos E por nós Por nós ter Um emprego aí rapaziada Muita gente não tem emprego ainda aí Agradecer primeiramente A Deus Por tudo Pela saúde É isso aí rapaziada É isso aí rapaziada Forte abraço Tchau, obrigado